O mercado da moda em Campina Grande continua em pleno crescimento. Ontem, por exemplo, foi inaugurada a Vogue, a nova agência de modelos de Campina Grande. E a diversidade foi ao coquetel de lançamento. Foi assim no clima de festa a inauguração da nova sede da agência Vogue em Campina Grande. O evento aconteceu ontem e reuniu modelos e pessoas ligadas à moda. A agência busca descobrir e formar novos modelos para atuar no mercado nacional e internacional e já existe há mais de 19 anos. A Vogue já atua no mercado de publicidade e moda desde 1992, já tem 19 anos no mercado. A Vogue, ela está reabrindo em Campina Grande porque ela nasceu aqui na cidade, ela está apenas há 3 anos em João Pessoa. Mas aqui em Campina Grande é que a gente encontra um celeiro muito interessante de biotipos diferentes de meninas e rapazes muito legais. A nova sede será um espaço dedicado à moda e a eventos relacionados com este tema aqui na cidade. Entre os convidados, nomes importantes do mercado de moda da Paraíba. Um deles, o estelista Ari Rodrigues, que falou da importância da agência para o Estado. A gente já tem Ricardo aí no mercado há um bom tempo, entre João Pessoa e toda a Paraíba. E aí a gente sempre conta com profissionais qualificados, que possam honrar com tudo aquilo que a gente precisa, com material atualizado. É sempre muito bom, é um grande parceiro que já está comigo há um bom tempo. A campinense Ingrid Kelly, modelo há 9 anos e que atualmente desfila em passarelas internacionais, afirma que a agência é importante para a formação de novos modelos. Conheci modelos que eu nunca vi aqui e conheci fora, por exemplo, em Hong Kong, em Paris. Eu conheci modelos de Campina Grande que não tiveram oportunidade de ter agência. Eu não tive oportunidade de ter agência aqui, então eu acho que é isso. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, eles estão com um cast incrível. Os modelos deles são realmente bons, eu vi o material, aprovei e acho que foi a melhor coisa que eles fizeram. Segundo o diretor, são muitos os momentos importantes e os frutos colhidos pela Vogue. Além de todas as semanas de moda, o grande passo da gente foi a exportação de modelos para 10 países diferentes. E hoje nós temos um casting novo que as agências de São Paulo e os escaltas internacionais estão requisitando demais. Mas é um elenco que a gente formou no ano passado e que está atendendo as agências de publicidade e propaganda e os clientes e os shoppings durante esse ano. A gente vai segurar esse pessoal um pouquinho antes deles ganharem o mundo aí afora com o nome da Vogue e com o nome do nosso estado. Marraiana é a modelo mais antiga da agência e diz que entrou no mercado da moda por acaso. E que depois disso, muita coisa na sua vida mudou. Começou tudo quando o Ricardo promoveu o primeiro concurso de modelos aqui em Campina, em parceria com a Elite Models de São Paulo. E participando do evento, eu ganhei o evento aqui em Campina e meio que a gente começou a trabalhar, fazer um desfile, fazer fotografia, alguma coisa desse tipo. E foi despertando um certo interesse, devido ao glamour, devido ao certo profissionalismo que existe dentro da área. Então eu brinco dizendo que eu caí de paraquedas. Essa inauguração marca o retorno da agência Vogue para Campina Grande. É uma continuidade de um trabalho muito sério, feito pelo Ricardo, Ricardo Gomes, que é um expert da moda, não só de produção de eventos, mas também como lapidador, como professor dos modelos. Legenda Adriana Zanotto